Deixa Deus tocar a tua vida. Ele pode tudo mudar o teu querer. Jesus é bom e é bom pra sempre. Ele que cura e liberta e que salva. Amém. Jesus, eu estou aqui. Estou aqui pra te adorar. Estou aqui pra te louvar. Tu és o meu amado, meu escudo fiel. Tu és santo. 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 Jesus, tu és amado. Tu és poderoso. Tu és o rei da glória. Tu és o nosso rei. Tu és soberano. Tu és santo. Estamos aqui pra te adorar, buscar a tua santidade, diante do teu altar. Diante do teu altar. Toca em mim. Preciso sentir o teu tocar em mim. Preciso de ti Toca em mim Jesus Preciso de ti Toca em mim Jesus Tu és Maravilhoso O teu poder É poderoso Tu és a salvação Tu és Soberano Só tu és santo Só tu és santo Poderoso Poderoso Tu és poderoso Poderoso Deus Tu és poderoso 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 Deus Escuta-me Toca em mim Escuta-me Escuta-me, Senhor Toca em mim Toca em mim Eu preciso de ti Toca em mim Eu preciso de ti Eu preciso de ti Toca em mim Toca em mim